Ok, é a Pissi Show e a Viço Leite, marcando presença na Aki Show 2022 e recebendo aqui com muito prazer, com muita honra, a Daniele de Bem Luiz, que é a chefe geral da Embrapa Pesca e Aquicultura, que tem sede em Palmas. E a pesquisadora ou analista, chefe de pesquisa e desenvolvimento, Lícia Lundster, elas estão participando da Aki Show Brasil, acompanhando algumas pesquisas, alguns pesquisadores que vieram difundir novas tecnologias. Eu começo com a doutora Daniele de Bem Luiz. Então, Daniele, como é que a senhora analisa essa retomada da Piscicultura, uma outra pergunta, a retomada da Piscicultura brasileira pós-pandemia? Durante a pandemia, nós já tivemos alguma reação do setor produtivo e agora, com a retomada de todos os elos da cadeia produtiva a todo vapor, nós pretendemos auxiliar também nesse desenvolvimento do setor, apoiando com pesquisas, para cada vez mais nós aumentarmos os nossos mercados, tanto internos quanto externos. Gostaria de uma opinião sua sobre esse tema que eu abordei com a doutora Daniele. Eu acredito que esse evento, esse próprio evento é o que a Dani colocou, ele coroa essa retomada dos eventos aqui na Embrapa. Nós trouxemos tecnologias que nós estamos desenvolvendo, fizemos lançamentos, por exemplo, do kit de sexagem de Itambaqui e Pirarupu, que também é em parceria com outras unidades da Embrapa. Nós estamos aqui representados por seis unidades da Embrapa, representando a grande Embrapa e, além do lançamento de tecnologia, nós também temos dados, dados que nós coletamos e trabalhando significativos no setor, como os dados econômicos, dados do Centro de Inteligência Territorial Estratégica. Temos vários produtos sendo apresentados agora. Veja bem, a Aquichor deste ano teve um incremento de 100% no número de expositores e um público muito maior em relação à edição anterior. Na opinião das duas, o que isto comunica para o Brasil, para a piscicultura? Comunica o interesse do setor, o comprometimento do setor nessa retomada pós-pandemia, vamos dizer assim, a aquicultura não parou durante a pandemia, mas mostra a sede das empresas em mais tecnologia, em mais conhecimento, maior produtividade, como a Dani colocou, no Brasil e para o exterior. Sim, e também o olhar de outras cadeias produtivas para a piscicultura. Nós estamos vendo a inserção de outros players, por exemplo, de suínos, de aves, voltando também para a produção e processamento para a piscicultura. Então, isso já é um reflexo, nós estamos trazendo tecnologias de outras cadeias de proteína animal para o peixe. De que forma a Embrapa tem participado desses eventos de agronegócio, especialmente nesse de piscicultura? Nós estamos presentes, seja com estande ou seja fisicamente, fazendo network com todos os elos da cadeia produtiva, desde a parte de nutrição animal, sanidade, automação, inteligência territorial, mercado, nos principais eventos do Brasil. Então, nós, ano passado, fomos no UFC, na FENACAM, este ano, aqui na Quichou, também estaremos presentes no UFC e na FENACAM. Contem com a Embrapa nesses eventos também. Nota-se que a Embrapa, nos últimos anos, tem tido uma projeção muito grande no Brasil, aí cumprindo com a missão para a qual ela foi criada, não é, Lícia? Sim, sem dúvida. Nós somos a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, isso nos orgulha muito, fazer parte dessa trajetória da Embrapa, mas, ao mesmo tempo, nós contamos hoje, a Embrapa conta, o nosso direcionamento institucional é o desenvolvimento de tecnologias em parceria, em parceria seja com empresas públicas, seja com parcerias público-público, ou parcerias público-privadas, que é para a gente consiga alcançar esses produtos de uma forma mais rápida, que esses produtos venham efetivamente a atender demandas de mercado e cheguem ao público-alvo, quer dizer, ao piscicultor, ao aquicultor, de forma bastante significativa, muito rápida. Honrado, eu agradeço a entrevista das duas. Muito obrigado, sucesso na carreira de vocês. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos a oportunidade. Obrigada. A Embrapa agradece.